Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera No vídeo de hoje falando aí novamente sobre a segunda temporada Se essa temporada será a última temporada aí de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, a segunda temporada podendo ser a última Em relação também de quantos episódios terá essa temporada Beleza? Para vocês entenderem melhor, eu peço que fique até o final do vídeo Deixa seu likezão, a sua inscrição e ativa o sininho E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E o comentário galera vai estar ajudando bastante A meta de comentários é de 100 comentários E de 1000 likes e 10 mil visualização Conto com a ajuda de todos vocês Falado tudo isso, bora começar Galera, Kimetsu no Yaiba ele conta com 12 arcos É isso mesmo, ele conta com 12 arcos A primeira temporada aí teve 6 arcos aí expostos em 26 episódios Então assim, no caso o filme de Kimetsu no Yaiba O arco do trem infinito aí Ele foi só o sétimo arco Eles fizeram um arco completo para um filme maravilhoso Então aí, restando 5 arcos Aí você me pergunta Buck, beleza No caso, quantos arcos vai ter essa segunda temporada? Só vai ter o oitavo arco aí que é o distrito do entretenimento? Galera, não Então, terá aí 3 arcos É isso mesmo Contando aí com o oitavo arco Com o nono arco E com o décimo arco Aí você me pergunta Buck, e os dois outros arcos? O décimo primeiro e o décimo segundo? Eles aí estão adaptando Na verdade, eles querem adaptar para filme É isso mesmo Eles querem fazer assim como foi no sétimo arco aí O arco do trem infinito Então assim, teremos uma temporada Na verdade, a segunda temporada E no caso aí, mais dois filmes de Kimetsu no Yaiba Totalizando no momento aí, três filmes Seria algo muito interessante Porque esses dois últimos arcos aí São a luta direta contra o rei dos demônios, Muzan E finalizando, vocês me perguntam Buck, quantos episódios terá aí esse arco maravilhoso? Possivelmente, galera, teremos aí de 25 a 30 episódios No caso assim, digamos, eu li aí, na verdade, todo o mangá Então eu dividi aí os arcos em capítulos E consegui aí ter essa média de episódios Possivelmente, teremos 25 a 30 episódios Dessa segunda temporada maravilhosa Beleza? A informação do vídeo foi essa Foi rápida, objetiva E agora aqui, galera, eu vou mandar um salve Para algumas pessoas que comentaram aí No meu vídeo anterior Um salve aí para Rimuru AMVs Por Anderson Wake Para o Red Para o Pedro Alves Félix Para o Moishiro Tokto Para o Icaro San Para o Tio Meliodas Aí para o Nasa NS Para o Tanjiro Camado Para o Tapioca Para o João Mario Alves Para o Kido FF Para o Ryuga E o último aí, Jorge Games Um salve para todos vocês Vocês que querem salve Deixa aí seu nome aí nesse vídeo Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau